A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Porque assim Campeonato Mineiro Pra mim Igual falei Não vai nada Mas depois que eu vi O pessoal do interior O que representa O Cruzeiro Pra eles lá Então hoje Pra mim Vale muito Seu Jânio São datas Que estão Marcando assim De uma certa forma Ficando importantes Por quê? Essa semana Tivemos naquele jogo Morno né Seu Jânio Morno É Tivemos naquele jogo Lá de Lá do Equador O retorno Do Cruzeiro Ao cenário internacional Nós esperamos Muito por isso Acho que assim Passou um pouco Não é que eu vou dizer Não é que passou batido Mas assim Não foi tão celebrado Sabe o Sérgio Jânio Quanto eu acho Que deveria ser Muitas pessoas esquecem Sabe o Sérgio Jânio Que o Cruzeiro Praticamente acabou O Cruzeiro Teve as vícios De fechar a porta Isso é um fato Né Não fosse a SAC Chegar ali em 2021 Naquele início Ali de 2021 O Cruzeiro O Cruzeiro Amanhã Porque amanhã O Cruzeiro Vai levar o título Pode notar aí O Cruzeiro amanhã Será campeão Mineiro E vai trazer De volta A normalidade Vamos dizer assim O respeito Mostrando realmente Que não tem comparação O tamanho Do Cruzeiro A história do Cruzeiro A trajetória do Cruzeiro Os títulos do Cruzeiro Não tem comparação Em relação Ao time De Despaciano Né Que devido A Problemas E coisas Que aconteceram No Cruzeiro Né Teve um breve instante Em cento e Em 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 cento e três anos Né Ele teve ali Um breve instante Né Onde puderam sonhar Vamos dizer dessa maneira Sabe o Sérgio É Então É muito importante Também esse título amanhã Não pelo título Do Campeonato Mineiro Que vale muito pouco Para o torcedor do Cruzeiro Para o torcedor de tantos e tantos títulos Para quem é o maior campeão do Brasil Para quem é Né Bicampeão da América Né Da Supercopa Para o torcedor De tantos títulos Como o do Cruzeiro Um Campeonato Mineiro Pode parecer irrelevante E eu entendo isso Como foi para mim Durante muitos anos Ele pode parecer Completamente irrelevante Sabe o Sérgio Mas Ele é muito importante Esse especificamente De amanhã Esse título de amanhã Ele é muito importante Sabe o Sérgio Para poder Trazer de volta A normalidade Em Minas Gerais Né Sérgio Assim como foi O retorno do Cruzeiro Como se queria Os Carlos Antônio Pinto Há mil setecentos e dez Dias Sem saber O que é jogar Uma competição internacional Outra coisa Sérgio Não sei se você se lembra Eu reclamava muito Da falta do Cruzeiro Falta do Cruzeiro No seguinte sentido Como o Cruzeiro disputava Apenas o campeonato brasileiro Primeiro da Série B E depois da Série A E não tinha condições De ir muito longe Na Copa do Brasil De fazer falta Porque você via Ali os outros times Internacional O São Paulo O Flamengo Você via Os outros times Jogando outras competições E não via o Cruzeiro Durante a semana Principalmente E isso me doía Sabe Sérgio Isso me doía Você lembra que eu falava Que parecia que o jogo Cruzeiro era uma vez por mês Né Então assim Os outros times tinham jogos E eu sinto falta Do jogo do Cruzeiro Eu sinto falta Você vê que eu sempre reclamo Quando você marca Por exemplo Um jogo do Cruzeiro O jogo do Cruzeiro É domingo Só tem um jogo No outro domingo Só tem um jogo Daí 15 dias Pra mim é um saco Pra mim é chato Pra caramba Quando acontece isso Né Então é muito importante Seu Jânio E Temos aqui A break news Seu Jânio Vou passar pra você Falar sobre a importância Desse título de amanhã Assim como a importância Do retorno do Cruzeiro Ao Senado Internacional Enquanto eu vou preparar Pra pôr na tela Aqui nossa lista Dos relacionados Seu Jânio Ô Rafa Tá precisando mesmo O Cruzeiro voltar A julgar Internacional Porque Jugaram nós no buraco Nós não caímos Jugaram Eles pegaram Jugaram o Cruzeiro no buraco Cruzeiro tem um CTI E Eu falo com você É uma vergonha Aqui no Brasil Quem fez isso Tá livre aí Tá lá pros Estados Unidos Tá pra fora aí Passeando Coisas E o Cruzeiro Tá nessa Como diz a Nidaca Aí Graças a Deus Apareceu um Pra salvar o Cruzeiro Tudo bem Eu falo assim Se o Ronaldo Tiver a fazer mal Pro Cruzeiro Eu vou reclamar Mas por enquanto Ele tá fazendo bem Pro Cruzeiro Tem algumas coisas Que não dá certo Mas Eu Continuo Aprovando o serviço Que ele tá fazendo Ele tudo no Cruzeiro Na base Feminino Tudo Então E você vê 65 Foi o primeiro jogo Do Cruzeiro no Mineirão Contra as frangas Cruzeiro ganhou de 1 a 0 No Mineirão Pra cá Nessa época Cruzeiro teve 90 vitórias Teve 79 derrotas E 79 empates Então Cruzeiro Tem mais vitórias Que as frangas No Mineirão Isso não é discutido Isso tá aí Escrito Então hoje Nós estamos voltando A jogar internacional Por isso que eu não concordei De jogar com misto No jogo lá Na quinta-feira Então eu queria que Jogasse com o titular Porque o Cruzeiro ficou Três dias de folga Os jogadores Eles iam jogar Domingo passado Tem jogador Então eu acho que Tem que Essa sul-americana Tem que jogar Pra ganhar Pra vencer ela Que nós estamos precisando De um título Internacional Tá na hora Mesmo eu sei Que o Cruzeiro tá aí Falta de dinheiro Falta de algumas coisas aí Mas tem que brigar Por esse título E se conseguir esse título Vai ter algum dia Entrando pro Cruzeiro também Então tem que dar preferência Também A sul-americana E o campeonato brasileiro Igual o campeonato Mineiro amanhã Ele Tem que ganhar ele De qualquer jeito Tem que ganhar Tá na hora De ganhar o campeonato Porque isso Eu faço com você Incentiva o jogador Incentiva o clube Então Tá na hora E torcedor Muito esperando Torcedor do interior aí Que só Que não pode vir No Mineirão Que o time lá Não pode Tem jogadores No campo Quando o time Vai na cidade Por causa do valor De ingresso Que expõe muito alto Então acho que tá na hora De Cruzeiro Dar uma alegria Pra torcida amanhã Eu sei Se acontecer algum desastre Cruzeiro Não ganhar esse campeonato Mineiro Não é ter rasada não Gente Nós temos a sul-americana E o campeonato brasileiro Pra disputar Então não adianta pedir Saída de treinador Saída de jogador Não adianta não A gente pode reclamar Alguma coisa que acontecer Se mais calação Falar do treinador Falar de jogador Mas você pedir cabeça De treinador De jogador Acho que tá na hora Ainda não Mas eu acho Que o primeiro jogo Sabe, seu Jânio Até pra falar Isso serviu Pra mostrar Que mesmo em situações ruins Esse time tem Capacidade De reverter Eu vou dizer o seguinte Seu Jânio Mesmo na situação Na escalação Que o técnico errou tudo O técnico Na escalação Foi péssima Que o time se perdeu Como é que eu vou Eu vou tentar explicar Eu acho que aquele jogo Aquele 2x2 Serviu muito pra mostrar Que mesmo no pior cenário Esse time tem poder de reação Por isso que eu tô falando Dizendo Seu Jânio Será campeão amanhã Porque se mesmo No pior cenário Teve esse poder de reação Não vai ser Retornando A uma final De campeonato mineiro Retornando A Real possibilidade De vencer O campeonato mineiro O Vespasiano Não vence o Cruzeiro Há três jogos Né, Sérgio? Vespasiano não vence Basta o Cruzeiro fazer O mesmo que fez Nos últimos Três jogos Contra o Vespasiano Né? É por isso que eu falo Amanhã É de Cruzeiro Vencer esse campeonato Porque O Atlético Teve chance No primeiro jogo No primeiro tempo ali De liquidar o Cruzeiro Se tiver chance ali De marcar Quatro a cinco gols Então eles não fizeram E no segundo tempo O Cruzeiro tem a chance Também Empatou o jogo E tem a chance De virar o jogo Então Eu falo assim Se o Cruzeiro toma Quatro, cinco gols No primeiro tempo O Cruzeiro não revestia Aquele Empate A ave Que é jogo ali não Não tinha condições não Porque o nacional Do time no segundo tempo Ia ser pior Então se eles não aproveitarem Eu acho que o Cruzeiro Vai ganhar esse título amanhã É É o que eu estou falando Então o time amanhã Eu acho que muito Do que aconteceu No primeiro jogo O pior que tem sido Para o torcedor assistir Aquele foi ruim mesmo Né Seu Jânio Ele foi uma espécie De amostra De que o torcedor Pode copiar Esse time Nesse eleito Né Eu acho Eu acho Sinceramente Eu acho que ele foi Uma amostra Que esse eleito Merece confiança Né Eu realmente Eu achei muito importante Sabe Seu Jânio Nesse sentido Aquele resultado Né Para mostrar Que esse time Merece a confiança Do torcedor Né Vamos lá Vou dar uma passada No chat aqui Né Muita gente chegando Pediu o pessoal Para deixar o like Para compartilhar Vamos receber aqui Nosso grande Thiago Fabrício Chegando aí Para a live Enquanto eu vou passar Aqui rapidinho Nosso João Pedro de Vim Que é membro do canal Parcerácio Está na área Para o Cruzeiro 3 a 0 Né Zé Renato Boa tarde Bora resenhar Um abraço Para Divinópolis Nossa Cris Habib Boteco da Raposa Está na área Maria Tobias Está na área Também Nosso grande Carlos Doutor Boa noite Seu Jânio Galera do chat Estamos juntos O Cleiton Concorda comigo Que o Mineiro Desse ano Será importante A Cris Falando daqueles relacionados O Chu Mandou aí O Chu Mandou aí O Superchat Para ajudar a gente É muito importante Ajudar a manter O canal vivo Vamos tentar Manter a iniciativa Dos canais De torcedores vivos É muito importante Quem puder ajudar Também os membros Mandou aí Vamos que Deus Nos abençoe amanhã O X Amanhã é clássico Não existe favorito Então o primeiro jogo Foi 2x2 O Marlúcio Boa noite Rafa Amanhã estou lá O Celeste Foi com o Mineirão Em nossa casa Luiz Henrique Seu Alice Zé Volta na lista Também Japa Verão Também Caí Que eu vou falar Dessa lista Daqui a pouco A gente vai colocar Ela aí O Edgar Boa noite O José Tem que ter muito cuidado Jogo perigoso Torcida toda Do Cruzeiro Carlinhos Falou aí Da relação Que a gente vai mostrar Daqui a pouco O Lucinho Boa noite Rafa Estamos juntos Amanhã é Cruzeiro Graças a Deus Com o ingresso Na mão Custei a comprar No setor roxo Está aí o nosso Lucinho Falando que vai estar lá Também Muita gente Torcida do Cruzeiro A Thiago Fabrício Também Estará lá Então muita gente Se preparando Para essa partida De amanhã Grande Seu Jânio Vamos lá Thiagão Como é que está Sua expectativa Eu estava falando Da importância Do Cruzeiro Voltar a vencer O Campeonato Mineiro Voltar a normalidade Em Minas Gerais A importância Que foi também Thiagão Voltar a disputar A competição Internacional Né Isso foi muito Importante Nossa Coutinho De Sérgio Lagos Está aqui Falando que é Cruzeiro 1x0 Que é membro Do canal também Valeu O time Parcerácio Os membros Que ajudam A manter O canal vivo O que você acha Da importância Thiagão O que eu Tentei passar Para o pessoal Que eu não sou muito bom Com as palavras Mas o que eu tentei passar Thiagão É que esse Campeonato Mineiro Que o Cruzeiro Irá vencer Amanhã Ele é um pouco Diferente Thiagão Porque é o retorno Da normalidade Vamos dizer Dessa maneira Lembrando Que o pessoal Não vence o Cruzeiro Há três jogos Então nós estamos Retornando A normalidade Também O retorno Do Cruzeiro A competição Internacional Que é o normal Do torcedor do Cruzeiro Se acostumou Thiago Fabrício Boa noite Boa noite Rafa Boa noite Seu Jane Boa noite Galera do chat Galera Vamos chegar Deixando o like Desculpa Demora aí Rafa Teve um pequeno Probleminha aqui em casa Na hora que eu ia entrar Na live Mas chegando aí Expectativa boa Para amanhã Se Deus quiser Dando tudo certo Cruzeiro cinco Franga zero No Mineirão amanhã Expectativa está alta Estarei lá Se Deus quiser A partir das dez e meia Já estarei saindo aqui De casa em direção A Mineirão Estarei lá Espero encontrar todos Ficarei ali na No setor amarelo superior No nosso trezentos e dezesseis Como sempre Na escadaria Trezentos e quinze Trezentos e dezesseis Estaremos lá E quem quiser aí Bater um papo Antes do jogo Até Meio dia e cinquenta Uma hora Estarei ali perto Próximo ao churrasquinho Ali na esplanada Depois irei entrar Para o Mineirão Vou entrar mais cedo Espero que a galera Entre mais cedo também Lembrando que amanhã Temos a despedida A pedida do Marcelo Moreno Às duas horas no campo A galera chegar lá também Para fazer essa festa E sobre a sul-americana Eu iria com o time todo Titular Igual eu falei Nas últimas lives Esperava bem De ser titular Fomos com o time poupado Depois ele coloca Os jogadores em campo Né E tivemos aí A fatalidade Que a gente espera Do Zé Ivaldo Poder jogar Ainda não vi Se saiu a lista de relação Que eu cheguei agora Em casa E correndo aí Com os problemas que teve Deus quiser Vamos ganhar o título Amanhã né Rafa Vamos sim Vamos colocar aí Os relacionados A gente vai falar Sobre o Zé Ivaldo Daqui a pouco A gente vem fazendo Um tratamento intensivo Agradecer que a presença Do nosso Junção de Divinópolis Está na área Boa noite Quanto tempo geralmente Na hora da live Estou abrindo o boteco Não dá para assistir Quando dá Deixa o like Obrigado Junção Parceraço O Edgar Cuidado galera É jogo perigoso Eu acho perigoso também Sabe Edgar Acho perigoso O que aconteceu Isso aí que o Tiagão falou Acho perigoso Mas pode ser Andar uma larga Goleada Amanhã também Estou vendo Um torcedor muito confiante Nessa partida De amanhã Rafa Fala pessoal aí Cruzeiro campeão Irei conversar com o Rafa Temos Ou essa camisa Temos Esta camisa aqui E temos mais três Que está para chegar A gente vai escolher Um e sortear aqui Aquele sorteio Via Pix No canal do Rafa Já para a galera Ficar sabendo Top demais Tiagão Vamos lá Para os relacionados Que saíram agora há pouco Seu Jânio Tiagão Os goleiros de sempre Rafael Cabral Anderson E Léo Aragão Os defensores João Marcelo E olha A primeira surpresa Dessa lista Caique Retornando A lista dos relacionados Lucas Vigialba Elibelton Palacios Marlon Neres Wesley Gasolina William Zé Ivaldo E Pedrão São esses aí Os defensores Primeiro campo Felipe Machado Japa Oretorno José Cinco Lucas Romero Lucas Silva Matheus Vital Matheus Pereira Ramiro E Vitinho Os atacantes Álvaro Barreal Artur Gomes Gabriel Verão Juan Dineno Rafael Bilu Também aparecendo Na lista Rafael Elias Rafa Silva E Robert Basicamente Todos Não tem ninguém Que ficou de fora Dessa Dessa lista De relacionados Não Acho que mesmo Quem está recuperando Vai para a lista Também Para Ganhar esse título Amanhã Faltou o João Pedro João Pedro Porque não é bem Uma recuperação É outro Disciplinar Vamos dizer assim Alguns jogadores Serão cortados Claro Do banco Alguns vão ser Cortados Na hora Mas assim O bom De aparecer É que a gente Vê que os jogadores Estão próximos Os que estão No DM Estão próximos De voltar Para dar mais Oportunidades No time E alguns Vão ter que sair Do time Pelos últimos jogos Que a gente Vemos A gente viu Que tem jogadores Que não servem Para estar no elenco Mas vamos lá Se Deus quiser Amanhã Em busca desse título Espero que O time titular Sem que o Zé Ivaldo Esteja No time titular Amanhã E aí Zé Júnior Nesses relacionados É igual Falou Que são 23 Que fica Na noco Então Alguns vão ser Cortados Porque o Tem jogador Que está aí Porque o último jogo O Verão O Como diz o outro O Bilu O outro menino O Japa Que acho que está aí De recuperação Ainda Então esses Serão Cortado É Na verdade Foi para todo mundo Participar É o plantel Está tudo aí O plantel do Cruzeiro Seu Jânio Falou uma coisa Legal aqui Seu Jânio Não seria legal Também já Voltar aí E acabar O castigo Do João Pedro Sim Mas já acabou Já acabou Mas Seu Jânio O Lacamon Deixou claro Nas entrevistas Dele Que ele Ainda não Conta com João Pedro Que ainda Vai ser Conversado Para ser Relacionado De novo A conversa Entre ele E a diretoria Agora É Falando assim Acabar o castigo dele De vontade Estar nos relacionados Seria Comprando ele E renovando O contrato dele Não Sim Mas isso Não quer dizer Que ele vai ser Relacionado Você pode Comprar Por exemplo E emprestar Não quer dizer Que ele vai jogar No Cruzeiro E assim Mas eu acho Também Apesar de eu achar Que seria Uma boa Para terminar O castigo Do João Mas também É uma boa Para Como se diz Servir de exemplo Mostrar que tem Seriedade Mostrar que tem Praticar Um ato Próximo Aquele que o João Pedro Praticou E o que pode Acontecer com ele Inclusive Ficar fora De um campeonato Todo Como está acontecendo Com o João Pedro Está ficando fora Do campeonato mineiro Todo inclusive Da final Então pense assim Não estou falando Que ele é um coitado Não Porque não é Porque ele fez Uma merda Muito grande E porque eu fiquei Muito puto Com aquele peso Me senti muito Ofendido Também Eu me senti Muito ofendido Pelo que fez O João Pedro Mas assim É bom o pessoal Ver Que as coisas Têm consequências Eu acho que Vendo o que está Acontecendo Com o João Pedro Ou o Tiagão Desses que estão Aí na tela Acho que essa turma Pensa duas Três Quatro vezes Antes de fazer Um negócio Parecido com aquilo Não toda Tem negro Que está nessa lista Que fez pior Mas piora Agora é recente Tiagão Mas se ninguém Ficou sabendo também Tiagão Aí fazer Como se diz Se ninguém Não só fez Como faz Estou praticamente Todo dia E todo final de semana E isso Eu tenho Como provar Beleza Tiagão Assim Eu até vou te pedir Para não provar Você vai prejudicar O Cruzeiro Com isso Mas assim Mas assim Beleza Mas se ninguém Viu Não aconteceu Tiagão É Mas aí Por que Que só pega O menino Para Cristo Porque Ninguém Viu Se ninguém Viu Não aconteceu Quando eu digo Ninguém Não é ninguém Ninguém Não Fala assim Ninguém Do Cruzeiro Ninguém Da mídia Ninguém Né Entendeu Se ninguém Viu Não aconteceu Agora assim O camarada Tem que ser Muito irresponsável Se ele está vendo O que está acontecendo Com o João Ou então Não liga para nada Não liga para carreira Não liga para jogar Às vezes nem quer também Às vezes quer O que aconteceu Com o João Pedro mesmo Às vezes quer Isso mesmo Gosta de ganhar o salário E tudo e tal Então assim É O cara vendo O que aconteceu Com o João Pedro Pela atitude dele Fazendo algo parecido Ele não está nem aí mesmo Não Sim Eu concordo Que tem que ter a punição Concordo Foi punido Mas para mim Já passou Dos limites Essa punição Já passou Da hora do João Pedro Estar em reentregado E com elenco Porque Quem nunca errou Que atira a primeira pedra Igual ele Foi a primeira vez Que ele errou Isso Pessoas dentro do Cruzeiro Mesmo falaram Não foi igual o Fernando Que foi Segunda Terceira vez Ele é a primeira vez A primeira vez Você Conversa Com o jogador Pune E voltam com ele Para o elenco Só achei que foi Muito pesada Essa punição Já está passando De tempos E continua sendo Porque aí você vê Que relacionou todo mundo Até quem não tem condição De jogar E ele está fora E ele não está na lista E ele está fora É Então se tem mais Se tem mais alguém Aprontando O cara É que eu falei Se tem alguém aprontando É porque não liga Porque não quer Nada Porque aí acontece Isso mesmo Concordo Com certeza E quem aprontou E aprontou Todo mundo sabe Quem foi Ano passado Saiu dele Na mídia E ele até ficou Um pouco Um tempo Afastado E apronta Todo final de semana Isso eu te garanto Porque acontece Aqui perto da minha casa E o cara Também É porque não liga Para nada Eu já estou curioso É porque não liga Para nada Não Isso é bovaro Deixa o cara Porque É porque não está nem aí Para a própria carreira Não está nem aí Para nada Não tem como a gente Querer mais Que o cara O Tiagão Não tem como a gente Querer mais do que ele O nome O nome O nome está no Está no chat Tem o pessoal Que falou aí A nota Estou falando É porque o cara Se por um acaso Acontecer isso Veja para lá Vamos lá Pessoal Vamos Vamos ler de novo Aqui Vamos ver O campeão está aqui O Vespa Zena é favorito Pois tem investimento Eu não acho Que um time Que não ganhe esse gol Há três jogos Possa ser favorito Conta esse outro time Eu não vejo isso Eu até sustento Que eu vejo Alguns torcedores Do Cruzeiro Inclusive Falando isso comigo Vou até passar Essa pergunta Para vocês Quando eu falo Do Cruzeiro É favorito Embora não seja Nas casas de apostas Na casa de apostas Está papal Está 2,9 Para a vitória Do Vesposiano 2,7 Para a vitória Dentro da casa de apostas Do apostador Está papal Não está Não está tendo isso não Pedir o pessoal Que está aí Quase 200 pessoas Com a gente Bacana demais Pedir o pessoal Para deixar o like Para compartilhar Para se inscrever Essa semana Vamos retornar Com as nossas lives Normais Muito bacana É muito importante Quem puder Aí ajudar A manter a sensativa Seja nos Pechete Ou seja Pelo menos Você que está aí Vendo a gente Deixando o joinha Que não custa nada Compartilhando a live É muito importante Vamos ver quem mais Está aqui Amarelo Tobias Dereus Justo com quem não vai No Mineirão Transmitir Despedido do Moreno Também acho O Cleiton Zé Ibaldo Fazendo cena Depois tomou o cartão Amarelo Despistou O Sebastião Josino Fala galera Saudações aqui De Vitória Castelho Na Espanha Norte do país Próxima França Por favor Palácios não O futebol dele é o Ivo Joga mal demais E a gente o tempo Está na área Falando do Zé Ibaldo Relacionado Cara Os técnicos Não mandam no elenco Se ele fica no elenco Ou se não Falando do João Pedro Fernando está aí na área O Flávio Matheus Está na área Edgar sempre com a gente Henrique Veloso Boa noite Bancada E Nação Azul Celeste Cheguei atrasado Like presente Abraços Viajante Cruzeiro contra as fãs O Mineirão Em qualquer outro estádio Sempre será favorito Concordo A gente vai falar Sobre isso agora Nosso Euromanico Está na área O Euromanico Que está presente No Brasil E no jogo Amanhã Conseguimos Deu os ingressos Para o Euromanico Estará lá Não conseguimos O amarelo Tradicional Mas estará lá Também com a gente Marcos Vinícius Romero Lucas Se você conhece Ou Machado Pereira Gineiro Gomes Ou Barea O Cleiton Falando que Na mídia Não aconteceu Não sei se você está Criticando o que eu disse Ou o que o Thiago disse Eu parou Se ninguém fica sabendo Não tem como Também O Lucas Gabriel Gabriel Bernardo Relacionado Para levantar A taça Vamos lá Grande seu gênero Tiago Fabrício Os relacionados Estão aí na tela Olha quem for chegando Vai vendo Mas eu já falei Para mim O Cruzeiro favorito Um time que não vence O jogo a três jogos O outro Não pode ser Favorito Sobre esse time Inclusive O último jogo Demonstrou isso Muito bem também Um time que abriu 2x0 Não conseguiu sustentar A vitória Não pode ser favorito Contra outro time Sinceramente Eu não vejo O Vespasiano Como favorito Jamais Acho que o Cruzeiro É favorito Para amanhã No sentimento do apostador Está pau a pau Cruzeiro O Vespasiano Está pau a pau Ali Mas vou passar a pergunta Para o seu Jânio Tiago Fabrício Na opinião de vocês Quem é o favorito Para amanhã Ô Rafa Para mim Não tem favorito Amanhã Porque amanhã No Mineirão As prangas Estão acostumados A jogar Então Não tem favorito Eu confio no Cruzeiro Mas é um jogo difícil Cruzeiro tem que jogar Com inteligência E o treinador Também tem que escalar O time certo Não é fazer igual Escalou o time errado No primeiro tempo Lá no primeiro jogo Tem o seu jogo inteligente Cruzeiro com inteligência Então no dia Cruzeiro Querer ir para cima De qualquer jeito Deu igual Deu espaço lá No jogo lá Você vê Que ficou aberto O ataque Com meio de campo Com meio de campo Com a defesa Nós demos a sorte Em ter tomado De quatro a cinco gols No primeiro tempo Então o Cruzeiro Tem que jogar Com mais inteligência E pode aproveitar Os contra-ataques E o treinador Escalar o jogador Na posição certa E escalar certo também E aí Tiago Para você Tem favorito Não tem O que será É igual O Sr. Jânio falou Não é um jogo fácil Um jogo muito Muito difícil Porque Querendo ou não Além de ser Clássico Além de ser clássico Vale O título De campeão Mineiro E o Cruzeiro Ganhou dele E tem três jogos Que não perde Para eles Então eles vão Vim para cima Do Cruzeiro Então assim Vai ser um jogo Muito difícil Apesar Que eu Não assim Em questão de Valores De elenco Jogadores Eles tem uma Não Fala assim Eles tem uma vantagem Mas o Cruzeiro Encaixou E o Cruzeiro Fez prevalecer O encaixe do time Então que o Cruzeiro Igual o Sr. Jânio falou Espero eu Que o Larcamon Amanhã não inventa Amanhã não tem Que inventar Não fico Aquelas Que ele começa A inventar Para poder Amanhã ele tem Que entrar Com o time Correto O time Bem Justo Compacto Um próximo Ao outro Não igual Foi no primeiro Clássico No primeiro Tempo O Cruzeiro Ficou espaçado Demais E deu espaço Eu vou ser Muito sincero Para você Em relação A isso aí O valor De quanto ganha Primeiro Vou falar Várias coisas Porque isso aí Para mim Importa zero Primeiro O elenco Supostamente Mais caro Não ganha Do outro A três jogos Segundo O jogador Mais bem pago Do Brasil Ou o segundo Mais bem pago Se eu não me engano Está no Cruzeiro Terceiro O Rafael Cabral Falou uma vez Em 2022 Hoje eu não esqueço disso Quando o Grêmio Era muito favorito Vamos dizer assim Entreado com o Cruzeiro O Cruzeiro foi lá E criou no Grêmio Né Porque o Grêmio Tinha um elenco Acho que era Oito, dez vezes Mais caro Do que o Cruzeiro Salário Folha salarial O Rafael Cabral O Rafael Cabral Falou isso do jogo Gente Salário Não é Então E está aí Mais do que aprovado Então Para mim Não tem dessa Vamos registrar A galera No chat Muita gente Passando Para a gente Falar sobre o Zé Ivaldo Tem uma informação Importante Não é nada Sobre se ele vai jogar Ou não Mas é um número Interessante Sobre o Zé Ivaldo Vamos ler Vamos passar aqui Pedindo para o pessoal Para deixar o like Para compartilhar Muito importante O Sebastião Está aqui O Rafa Amanhã o Cruzeiro Tem que resolver A partir do primeiro tempo Fazendo dois gols Ou mais No último clássico Nosso adversário Favorito E tomou empate Nada impede Que ocorra o contrário Fábio O campeonato Tem que entrar Com cedo De vencer Isso para mim Faz diferença Se para mim Salário Valor Não faz diferença Nenhuma Isso aí faz O Cruzeiro Esse ano Perdeu para dois times Piores Porque correu menos A possibilidade Que tem o Cruzeiro Não ser campeão Amanhã É se o Cruzeiro Correr menos Que o Vesposiano Então isso tem que Ficar muito claro Lá no vestiário Lá para esses Que estão aí na tela Essa é para mim A única possibilidade Do Cruzeiro Não trazer esse título É se correr menos Como foi contra o América Como foi contra o Souza Se correr menos Pode ser que Dá algum problema Se correr Igual Não vou nem falar mais Não Se correr igual O Cruzeiro É campeão mineiro Como eu estou falando aqui Lucas Tinha amanhã Cabral João Mastel Zé Ibaldo Mário Willian Romero Lucas Silva Matheus Pereira Tubumes Edileno O Robson Amanhã Uma cação em cima Das trancas Não dar espaço O Jerry Tem algum título Zé Ibaldo Vamos falar agora O Noribã Está aqui O pessoal Vamos para cima O Emanino Falou o que eu falei Se o Cruzeiro entrar Para jogar Esse futebol Vamos vencer Agora jogar com regulamento Corremos risco Para mim Somos favoritos Se não nos vencer Eu concordo muito Com o Emanino Que me analisou Exatamente a mesma Do Emanino A possibilidade do Cruzeiro Não trazer Se correr menos Que o Cruzeiro Fora isso Não tem conversa não Sim Rafa Rafa Sobre que Jogar com raça É o que o seu Jânio Falou O time tem que Entrar focado E outra Não é focar 45 minutos É focar os 90 minutos É jogar os 90 minutos E os acréscimos Focado o tempo todo Porque é igual Nós vemos falando aqui Se você der espaço E jogar sem vontade A chance de perder É grande Mas o Cruzeiro Entrando focado O que acontece Igual vem acontecendo aí O Cruzeiro vai para cima E vai ganhar o jogo Eu até acho que vai ser Assim Vai ser algo muito diferente Até porque Eu acho que os jogadores Do Cruzeiro Vão Né Querer Levar essa taça Para 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 O trabalho Números São muito bons Porque eles não Medam Né Os números Não medam O torcedor Ficou preocupado O Zé Ivaldo Tomou a pancada Mas depois saiu Né Saiu tranquilo Do jogo Vamos dizer assim A informação Que temos Né A informação Que tem É que o Zé Ivaldo Vem Desde Ontem Né Sesta-feira Desde ontem O Zé Ivaldo Vem fazendo Tratamento Intensivo Né Para poder Estar presente E jogar A partida De amanhã Ah Mas se o Zé Ivaldo Não jogar Tem o Né Mas se o Zé Ivaldo Não jogar Tem Pedrão Ah Mas se o Zé Ivaldo Não jogar Né Tem Palácios Tem Vidalba A diferença é isso aqui Ó pessoal Colocar aqui Porque agora eu falei O número O número Ele não engana Né Aqui ó Olha aí O Zé Ivaldo Em campo Cruzeiro não leva gol A quase Quatrocentos Minutos O Cruzeiro Não sofre um gol Com o Zé Ivaldo Em campo A quatrocentos minutos Que seriam aí É É É Nóve Quarenta e quarenta Dito por nove Seriam Quatro jogos Praticamente Né Então o Cruzeiro Essa é a diferença De ter o Zé Ivaldo Em campo Ou não Ele que dominou Completamente Né O último jogo Né Então pra mim Isso é crucial Né Isso é crucial Pra 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 partida de amanhã Né O Thiago e o seu Jânio E a presença do Zé Ivaldo Sim O Zé Ivaldo é um jogador Muito importante Né Eu e o seu Jânio Tivemos aí Na última live Que a gente fez junto A gente falou sobre isso É o Zé Ivaldo E mais dez Não tem Não tem conversa O Zé Ivaldo E vamos Agora Nós vamos recomeçar Vamos jogar Ele Ele passa uma tranquilidade Pro time em campo Né Seu Jânio É Completando o que o Thiago Falou aí Ele também tem que entrar Jogar com a cabeça Pra não ficar tomando cartão amarelo E ser expulso Né Então Ele Pra mim ele é titular Ele e o João Pra mim ele que é titular ali Então É igual No último jogo Que entrou o segundo tempo Ele consertou o time E no primeiro lance dele Ele já deu recado pro Hulk Então Cheguei Cheguei Aqui quem manda é eu Ele falou mesmo É que bateu no peito E falou com os colegas Calma aí Que aqui atrás Agora eu resolvo Então É isso que ele tem que fazer É não Tomar cartão Pra ser expulso Então o resto Acompanhar ele Apesar que Seu Jânio No jogo da Sul-Americana Eu não sei se vocês perceberam E eu no lance Que ele toma cartão amarelo Eu não vi nada demais Naquele lance Ele toma só a bola do jogador Ele ainda levanta o braço Ele levanta o braço Como nem encosta no jogador O juiz já vem Com cartão e rixe Já pra ele Parece que assim Pelo nome do Zé Ivaldo O juiz também já tão Meio que assim Cabreiro com ele E de qualquer faltinha Já tá amarelando Ele também tem que ver isso Se a falta Se a falta for pra amarela Ok Mas se não for também Colocar o cara Já ali pendurado Por coisa que Pra querer que o cara Já diminui a intensidade Também é sacanagem É É igual lá no jogo Desse jogo mesmo O cara que tomou Cartão no início do jogo Lá Ele fez falta Mais violenta lá E não tomou O segundo cartão Sim E a falta do Zé Ivaldo Não foi pra cartão E o juiz deu É É Isso aí que vocês estão falando Tá ficando claro Que o Zé Ivaldo É um jogador Que já tá tomando Uma certa Rejeição Assim por parte da vitragem Sim Eu até acompanhei o jogo Tá acontecendo muito E assim A gente falou Sobre o possível substituto O Vidalva Ainda tá em adaptação Mas não tem feito Grandes apresentações Eu coloco Se for Se o Zé Ivaldo Não tiver condições Sinceridade Eu colocaria o Pedrão E eu colocaria o Pedrão Da base Isso me preocupa Porque o Vidalva Realmente não tem Perigo de grande O Neres É o Neres de sempre Quem já conhece Há dois anos É Um ano e meio Mais ou menos É o Neres de sempre Quem já conhece Nunca foi um Um grande zagueiro Principalmente tecnicamente É um cara que tem Muita vontade Isso fique claro O Neres é um cara Que entrega muito Eu acho que tem que Registrar isso Um cara que tem Muita vontade Mas assim Tecnicamente E de velocidade Também De intensidade É um pouco limitado Né E isso é um par Né É Mas é um cara De uma raça Grande também Tá pessoal A gente tem que registrar Sempre Tá O Neres é um cara Que luta muito É Mas assim Tecnicamente Não é um primor Né E assim É É O Vidal Pra mim Tá assim Tá ainda Precisando mostrar Que veio Né Seu Jânio E Thiago É No primeiro jogo Contra o Atlético Lá ele não foi bem Nesse jogo Também da Sul-Americana Não foi bem Então eu acho Que ele vai se brincando Seu reserva de Marlon Não adianta Meu treinador Ficar inventando Por ele e Marlon Pra julgar Não deu certo Não Isso aí não adianta E vai esperar Ver dele Eu também acho Acho que foi mal Foi mal contra o Atlético Foi mal contra o Na Sul-Americana Né Com a Universidade X Do Equador Então foi muito Ele Eu achei ele muito mal Acho que vai ficar no banco Esperando a oportunidade E E o Neres A gente já conhece Um ano e meio Igual o Rafa falou De dois anos Né Então a gente já sabe Como é que é o Neres A gente já sabe Como é que o Neres joga Então Eu daria a oportunidade Se o Zé Ivaldo Não tiver chance Que eu tenho certeza Que vai estar em campo Né Como se diz Tomara que ele tenha feito Esse tratamento intensivo Tanto na toca Né Quanto em casa Também a Josi Babolim Ajudando ele aí Tomara que o nosso Zezinho show Como se diz A esposa dele Pão de mel Esteja em campo Né Ele só Tiago Ele só não vai julgar Se ele tiver Sentir muita dor Se não tiver Meu filho vai julgar E ele não vai ficar Eu também acho Não Se eu não tiver Nenhuma condição De jogar É E outra coisa A gente falando O Bialva Você vê que ele tem Praticamente Ele acabou Com o futebol Daquele mini lá Do Barrial Lá na Sul-Americana É Apesar Não Disse Que veio Disse Que veio E outra coisa Tiago e Rafa Tiago e Rafa Eu acho Para mim O Cruzeiro Está precisando Chutar mais a gol Porque Cruzeiro Parece estar querendo Entrar com a bola E tudo dentro do gol No jogo lá Da Sul-Americana O jogador Teve oportunidade De chutar para a gol E não chutava Seu Jânio O Rafa Não deixa eu mentir aqui Porque ele está sempre Comigo lá na arquibancada Há quanto tempo Eu falo isso Eu e o Rafa Lá na arquibancada Eu falo com o Rafa Clareou O jogador do Cruzeiro Clareou Eles têm que chutar E não chutam O jogador do Cruzeiro Fica tocando Tocando Até conseguir entrar Dentro da área E tem hora que clareou Por que que não bate Tem hora Tem hora que você vê Que a chance De bater para o gol É muito grande Isso aí Então vamos lá pessoal Vou voltar aqui Com os favoritos Cornélio Boa noite Já tem Pranca Não disse não Eu estou vendo Pranca Com medo Já dando desculpa Para o título do Cruzeiro Lucas Green Nosso gigante Lucão Está na área E eu fiquei feliz Que o Instagram Principal do nosso Lucão Voltou com quase Sei lá 200 mil Seguidores Ele é um dos maiores Influenciadores Da América Nosso Lucão Lucas Green Está na área É É o Manito Já chegou o frango Já tiramos O Robson O Zé coloca a respeito O Carlos Rota O problema é depender Da falta de conhecimento O Pedrão não teve Muita oportunidade E Para ser E substruto imediato Eu também não acho Que vai entrar amanhã não O Elcio Falava Acho que Zezinho Não joga Aí Ferrou pra gente O Rony Pedrão jogou bem o clássico Primeiro com o personalidade O Manito Ele deu um capo No cangote do cara Achei junto o cartão Mas o Zé Ivaldo Está muito chato E o Ball era com o Kleber Carlos Rota O Né Não dá tranquilidade Pro time Nem pro Tua Cid O An O Vidi Alves Vai surpreender Não Eu concordo Eu falei Ainda está adaptando Só disse que até agora Ainda não disse A que veio Pessoal Vamos falar aqui Sobre A arbitragem Vamos falar sobre a arbitragem Isso me preocupa E preocupa muito Apesar de ser um árbitro De fora Apesar de ser um árbitro de fora Me preocupa O árbitro será Flávio Rodrigues de Souza De São Paulo Esse que está aí na tela Lembrando que ele prejudicou muito o Cruzeiro Naquela partida Prejudicou muito o Cruzeiro Naquela partida Onde inclusive O Pessoalano Catou pelo colarinho É Pegou ele pelo colarinho O Pessoalano pegou ele pelo colarinho Mas por que o Pessoalano pegou ele pelo colarinho O Pessoalano pegou ele pelo colarinho Porque ele estava prejudicando o Cruzeiro De uma maneira absurda Naquele jogo Eu me lembro bem do que aconteceu Eu me lembro bem do que aconteceu Isso me preocupa muito Isso para mim não é novidade Vindo da Federação Mineira O Cruzeiro pede um árbitro de fora E eles buscam logo o que prejudica o Cruzeiro Então para mim é normal Isso é para as pessoas também enxergar aí Que é o Cruzeiro contra tudo e contra todos Mas Tiago E a Rafa sabe E é isso que eu estou reclamando direto Eu falei que se pudesse Trazir juiz até do exterior Porque o juiz que ia chamar É os que prejudicam o Cruzeiro O Rafa sabe disso Eu falo direto E o Duvar Qual que é o Duvar? Você sabe, Rafa? E outra coisa, né? Pode ser também aquele negócio Pelo fato do Cruzeiro ter pedido O árbitro de fora, né? Vamos dizer assim Para não pedir mais, né, Sérgio? É O árbitro de 20 será José Cláudio Rocha Filho De nome não me lembro, não Eu acho que esse jogo Deveria ser apitado Mas que carequinha Que careca que parece o cara lá Lembro de nome do José Cláudio Rocha Filho Tinha que ser aquele menino Para apitar o João Cruzeiro Esse jogo Teria que ser aquele árbitro Que parece que é o menino Veloz Furioso lá O carequinha lá Tinha que ter sido ele Que tinha que ter sido escolhido Eu gosto daquele É o Vindizio É o Vindizio Vindizio, eu gosto dele Eu como torcedor E que eu vejo jogos Um árbitro que eu nunca vi assim Prejudicar Ele erra Mas ele erra para os dois lados E assim E eu gosto bem dele Para apitar jogos É aquele O que o Vindizio Que eu chamei de Vindizio lá E eu gosto daquele árbitro Porque ele é Tanto para um lado e para o outro Com ele não tem conversa Porque eu não quero que ajude o Cruzeiro, não Eu quero que seja honesto E apita certo O que der para um lado Dá para o outro É isso É o Vindizio também Que faz boas árbitragias Arbitragias às vezes Eu gosto da árbitragia da Edna também É Edna ou Edina Até hoje não entendo bem Como é o nome dela Alguns falam Edna Outros falam Edina É Uns falam Edina Não sei porquê É O Bruno Pausone Está aqui Boa noite Manda um abraço Para o meu filho Pedro Você está curtindo Festa Santa Catarina O Pedrão está numa boa Festa Santa Catarina Está numa boa Está lá Um abraço Atenção Para o nosso Pedro O Rony FMF Está armando Para o Cabuloso Por que não chamou o Daron O Daron Nunca quer apita o jogo Do Vespasiano João Vito Também tinha que ser o Daron O Jerry O juiz é ruim Já meteu a mão no Cruzeiro Uma taxa que ele não aceita A conversa O Ross Falou que a Edina Para ele é claro Que ele não gosta muito da Edina Não Mas vi boas Arbitragias dela No ano passado Eu vi o último jogo dela E ela está mal Viu Rafa Eu estou falando no ano passado Esse ano realmente não vi não Esse ano aí Por esse ano não falamos Pelo ano passado Eu vi com os jogos dela O Vinicius Falou que tinha que ser o Daron O Bia Jânio Também gosta do Vindízio Que deixa o jogo correr Então falamos aí de Zé Ivaldo Falamos da arbitragem Vamos para um outro assunto aqui Que é A última flecha Seu Jânio E Tiagão A despedida Amanhã de um grande ídolo Da torcida do Cruzeiro Isso aí para mim É inquestionável Incontestável O quanto esse cara É Vamos dizer assim O quanto ele é nosso Vamos dizer Esse nosso Mas é muito nosso Infelizmente A hora De parar Chega para todos Todos Né? Seu Jânio Eu fiz questão De colocá-lo Na capa da live Muito provavelmente Pela última vez Eu fico até um pouco emocionado Falar desse cara Sabe, seu Jânio? Você não vai ler Você não vai ler Essa carta não, né? Fiz É Hã? Você vai ler Você vai ler Essa carta aí? Tiagão? Oi? Não Não vou ler ela não É É porque eu Eu vou ser bem sincero Não Não Estou te falando Porque eu Quando fui ler Essa carta Não tive Não me contigo Não tive como segurar Fui às lágrimas É coisa assim Só quem leu Não sei se o Jânio leu Quem leu a carta Que ele fez Para a torcida do Cruzeiro É algo que Deixa qualquer um Assim É coisa de louco É Assim Eu queria que fosse Outro jogo Para ajudar o povo Pode ir rápido Bom Como eu vinha Como eu vinha dizendo Muitas pessoas Prejudicaram o Cruzeiro Outras pessoas Tocaram foda-se Vamos falar desse jeito Para o Cruzeiro Pensar só nelas mesmas Mas Pouquíssimas pessoas Seu Jânio E aí você pode contar Talvez Nos dedos de uma mão Pouquíssimas pessoas Naquele momento Decidiram que Iam ajudar o Cruzeiro E esse cara Foi uma dessas pessoas Ele Nesse momento Seu Jânio Para mim Ele que já era um ídolo Dentro de campo Se torna também Um ídolo Fora de campo Tem os dois tipos de ídolo É raríssimo Raríssimo Um cara Que é ídolo Dentro e fora de campo Já repararam isso Seu Jânio e Tiago Como é que é raro Um cara que é ir Dentro e fora de campo Ô Rafa Eu se eu fosse o Cruzeiro Eu arrumava um jogo Para ele jogar o moncado Para ser a despedida Eu não fazia ser a despedida amanhã Outra coisa Igual você falou aí Ele é um cara Mesmo que o cara Tenha dinheiro Coisa O cara tirar O dinheiro que ele tirou Para ajudar o Cruzeiro Ninguém faz isso não Esse homem abriu mão De 50 milhões Para ir ajudar o Cruzeiro Ninguém faz isso não Então ele gastou Praticamente 100 milhões Que ele deixou de ganhar Para ajudar o Cruzeiro E outra coisa Tem três caras Para mim Que na hora que o Cruzeiro Estava na merda Que ajudou Foi ele O Pedrinho E o Ricardo Meu negócio Depois de carne Lá É os três Porque muita gente lá Que era conselheiro Que tem dinheiro Tinha condições Não quis ajudar o Cruzeiro Queria afundar o Cruzeiro Mais ainda Igual o Mediola É um Então eu tenho que Bater palma para ele Eu se eu fosse o Cruzeiro Se ele encerra a carreira Eu arrumava um cargo Para ele lá Que no lugar Igual O Tinga saiu Ou a que a menina saiu Que era do Internacional Eu colocava ele Chegou a ficar aqui Em Minas Gerais Eu também Falar sobre isso Viu, cara O que esse cara Representa Torcedor do Cruzeiro E vou falar outra coisa Tá, Seu Jânio e Tiagão Como ser humano Quem conhece Quem tem acesso A pessoas próximas Do Moreno A atenção E o carinho Que esse cara Dá para o torcedor do Cruzeiro É muito grande Cara E se o cara Quer que eu goste dele Tem que gostar Não é Nem só do Cruzeiro Mas principalmente O torcedor do Cruzeiro Uma coisa Que eu falo Falo com poucas pessoas Tá Eu tive a oportunidade De estar com o Pessolano E o Pessolano Era um cara Que tinha aquele jeito dele Dentro de campo E tudo Cara Fora de campo A simpatia A atenção Que o Pessolano Dava para o torcedor do Cruzeiro Era do outro mundo Posso falar para você Com o Tiagão Porque não me contaram Eu vi Então assim Era realmente Um negócio Muito emocionante E o Moreno Ele entra para mim No rol Dos pouquíssimos jogadores No Brasil Tá, Seu Jânio Não é no Cruzeiro Não No Cruzeiro Vou falar aí Talvez tenham Três Que sejam assim Vamos falar de Seu Vamos falar de Tostão Vamos falar de Isonio Quatro Cinco Que sejam Que são ídolos Dentro e fora de campo E Moreno Entra nesse rol Que é muito pequeno Jogadores que são ídolos De um clube dentro e fora de campo Então assim Que fique registrado Seu Jânio e o Tiagão Tamanho De Marcelo Moreno No Cruzeiro Eu ainda Eu coloco mais um Rafa Dentro dessa lista sua Eu coloco mais um Que eu tenho o maior respeito O maior carinho com ele Pelo cruzeirense Que ele se tornou Por tudo que ele faz Pelo Cruzeiro Dentro Que ele fez dentro E o que ele faz fora Que é um cara Fabrício É Pra mim é o Fabrício Fabrício torce Tudo e tal Mas assim Não sei O que ele fez fora Não é comparável Esses outros que eu disse Ele torce É Rafa Eu não sou aquele negócio Falar que jogador é ídolo Que tem tudo Pra mim Eu respeito o Marcelo demais Gosto muito dele O que ele fez pro Cruzeiro E faz até hoje Igual esse jogador Que o Tiago e você falou também Eu considero muito Mas pra mim Desses todos aí O Marcelo Foi pra mim O que ajudou o Cruzeiro Então Não tenho que falar Nada Concorte Pode até falar Esse falou isso Esse falou aquilo E meter a mão no bolso Tirou 70 milhões Foi ele Foi Tem conversa Não tem conversa Não tem Não existe Argumento Não existe argumento Que possa ir contra isso Não existe argumento Qual argumento Gente O cara meter a mão no bolso Deixou ganhar 50 milhões Depois meter a mão no bolso E deu mais 20 E aí Não tem conversa Não tem argumento Ele é diferenciado Ele é Igual o seu Jânio falou Pra mim Entre todos Pra mim Ele é o maior também Porque O cara Além de Ele deixou de ganhar 50 Colocou 20 milhões No Cruzeiro E outra 5 né 25 25 Isso e outra Não tem conversa Não tem conversa Isso aí Isso aí Caba em qualquer discussão Sobre isso Não E na entrevista dele Que ele deu Vem um jornalista Tentar Falar sobre o dinheiro Você viu A resposta que ele deu Pra mim Já valeu tudo Que ele tinha que falar Ele vira pro jornalista E fala Eu nunca falei disso Nem quando eu emprestei E vocês nem sabiam Ficaram sabendo Depois que saiu Eu não quero falar sobre isso Olha a grandeza Olha a grandeza Olha a grandeza do cara Só isso basta Ô Tiago Só naquela entrevista De lá na toca Aparece Uma bobada E um bobado Lá Comentar Negócio de franga Lá Ele saiu bem ainda Demais Demais Porque ele é muito educado Né seu Jano Porque um cara Que tem a história De ele no Cruzeiro Poderia Colocar que é jornalista No lugar dele Mas um cara Eu pedi licença Pra eles Mas é Eu acho que falta isso também Falta ali Poderia aquele cara Como é que chama Aquele que fica lá Acompanhando Esqueci o nome dele O cara até Gente bobo Pelas poucas vezes que vi O cara que fica lá Acompanhando a entrevista Acho que é Esqueci o nome do cara Aquele que está sempre lá Aquele que está falando Esqueci o nome dele É aquele Quando ele chegou Eu falava O assunto aqui não é esse Não Você está na entrevista Você tem que Perguntar sobre o assunto Da entrevista Perguntando agora Nada a ver Agradecer aqui Nosso grande Norivan Que está aqui com a gente Sempre Sempre dando essa moral Para a gente O Joel Lemos Está aqui Falta no jogar Estamos ferrados Nérez é muito fraco E o Manito Meu irmão E o Manito Está aqui Marcelo Manito Está no meu time Os melhores Que eu fui jogar Nos meus 38 anos de idade Mentira O E o Manito Tem 48 anos de idade Todo mundo sabe disso Mas ele está falando 38 Deixa eu falar Vamos lá Vou colocar de volta Aqui na tela Os relacionados Sempre pedi o time De vocês Eu sei que tem Muitas Opiniões Se é possível O Cruzeiro Que deveria jogar Ninguém querendo Ver o Cruzeiro Naquele formato De três zagueiros Que não deu muito certo Pouca gente Querendo ver Dessa forma Mas ainda Em relação Ao time Que vinha jogando Muita gente Na dúvida Porque o Lucas Silva Vinha sendo muito criticado Mas Depois Da última formação O pessoal voltou Pode estar A possibilidade O Lucas Silva Né, Celgiano Então assim É Tô vendo aí Muita Muita gente aí Questionando Meu amigo Antônio Ferreira Tá na área Aí Tamo junto É, mano Solinho Entrevisa 100% Que já ajudou Nosso clube Pra ele Não importa Se não descobrir Diz que não tem Necessidade De ninguém saber Solinho Também é gigante Então Qual seria o time De você Qual a expectativa Pra partida de amanhã Grande seu Jânio Tiago Fabrício Eu já falei Minha expectativa é a seguinte É título Ganhou Acabou Esquece Pois ele é campeão mineiro Meu time É A zaga é o mesmo É João E Zé Ivaldo Os laterais É o Willian E Malo E o goleiro É o Cabral Eu agora Romero Eu punha Romero E Cifru Pereira Arthur De Neno E eu acho que vai colocar O Vital Tá Eu 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 iria de Rafael Cabral Marlo João Marcelo Zé Ivaldo E o Willian Normal Ele não vai poder Estar em campo Ele não vai Eu sei que ele não vai Poder estar em campo Mas seria o Meio de campo Dos sonhos Eu nesse jogo Japa Lucas Romero Lucas Silva E Matheus Pereira No meio Na frente Arthur Gomes Vizio de Neno Seria um sonho No 4-4-2 Tá Mas a gente sabe Que não vai A gente sabe Que não vai Mas aí Então Lucas Silva No lugar de Vital É Dentro dos que vão Jogar Dentro dos que vão Jogar O que você fala aí Rafael Cabral Marlon Zé Ivaldo E João Marcelo O Willian Lucas Romero Lucas Silva Matheus Pereira Eu colocaria Arthur Gomes Arthur Gomes De Neno E o Barrial É Pode ser também 4-3-3 Cara Eu iria com aquilo Que eu vim pedindo Aqui há um tempão Cifuentes e Lucas Silva Muita gente acha Que não dá Mas eu iria com Colocar o Cifrou Na posição dele Colocar igual Colocou lá É É o Cifuentes É o Cifuentes Fazendo a função Que o Lucas Silva Vinha fazendo E o Lucas Silva Fazendo a função Que o Vital Deveria fazer Mas nunca faz Também É Mas aí você tiraria O O O Lucas Romero Ah o Vital Romero Cifuentes Romero Cifuentes Cifuentes Fazendo o que o Lucas Silva Vinha fazendo E o Lucas Silva Fazendo o que o Vital Vem tentando fazer Sendo um 4-4-2 Com o Arthur E o Dineno na frente É O Ari e o Vital Pereira Pereira livre Arthur e o Dineno É um 4-4-2 Bom time Outra coisa Outra coisa Eu acho que o Pereira Está bem O Pereira Artur também tem Outra coisa Não é São João Artur O Real está chegando agora Não mostrou muita coisa O Rafa Silva Quando joga Meu Deus Então assim É Né Vamos falar O Arthur Só tem ele Vamos dizer Dessa maneira Né É Agora eu gostei Do Barreal De Gandaço Eu gostei Não Mas assim Ainda está no escante Não dá Não dá Para falar Vai ser titular ainda Né Mas eu concordo Com você O Tico Se escalou Eu concordo Com você Eu queria julgar O Romero O Cifru Lucas Silva E Pereira No meio ali Mas o Pereira Eu também Eu queria que colocasse O Pereira Na posição dele Não fica julgando Ele para as pontas Não Flutuando Né São João É Põe três volantes E ele flutua É É É o que eu peço Aqui desde o início do ano É o que eu estou pedindo Aqui desde o início do ano E assim E ele está precisando Jugar mais também O Pereira Está precisando Está jogando pouco Está jogando pouco Também acho Ele é ótimo jogador Rui com ele Pior sem ele Não Eu sei Rafa Mas eu falo assim Ele é ótimo jogador Gola muito dele Ele tem um domínio de bola Ele sabe jogar Mas só que ele está precisando Jugar mais Porque a gente está cobrando Porque ele sabe A gente cobra De quem tem condições Rafa É ué Eu vou falar Rui com ele Pior sem ele Zé Antônio O Zé Antônio Certamente escalaria Nosso machadão Como titular Mas assim Emanito mandou para você Emanito mandou Emanito Para 44 Eu acho que nós vamos ter Que pedir o documento Desses dois O que você acha Eu já vou falar Não precisa nem pedir documento Quem quiser saber A idade do Rafa Vai lá www.camaramunicipaldelagoasanta.com O Rafa tem mais de 40 anos E desde quando Alguém acredita em site De negócio De câmara Ninguém acredita nisso não Aqui O seu Jânio E a galera do chat Acho que não sabe Você sabia que o Rafa Foi o vereador mais novo Do Brasil? Não Muitos não sabem Foi o mais novo do Brasil Tá? Então O Rafa É Que ano Ô seu Jânio Eu vou procurar Vou pôr uma hora Na live O Rafa Tem mais de 40 anos Seu Jânio Longe disso Vambora Aqui ó A Môniquinha Tá aí O valor da gente No canal Vambora Que a conversa Tá ficando ruim demais Valeu demais Pessoal E nós retornaremos Amanhã Já com o título Em mãos Ou na segunda Eu não sei que hora Que eu vou conseguir voltar A gente sabe que é difícil Sair lá O dia que tá Só ler a escalação Do Juan aqui Queria com Rafael Willian É uma dependência De todo mundo Né Acho que Zero divergência No chat Quando a defesa Todo mundo mandou A mesma defesa Né Uma coisa que é rara De acontecer Né A defesa Fechou o torcedor Do Cruzeiro Né Mas no meio Ele iria com Romero Cinquentes E Matheus Pereira E aquele Aquele 4-3-3 Né Eu acho o seguinte Essa escalação Que eu passei Aquilo que ele tentou Fazer no último jogo Deixar o time Um pouco mais sólido Ali no meio campo Que deu muito errado Né Eu acho que isso Seria do jeito Que eu falei Eu acho que isso Que eu falei Poderia deixar isso Mais sólido Com Romero Cinquentes E Lucas Silva Mandar um abraço Aí pra Mônica Também E retornaremos Amanhã Outra segunda Já campeões Mineiros De 2024 Valeu demais pessoal Tamo junto Até amanhã Eu fui Valeu Valeu Um abraço Bom Deus Pessoal do chat aí